O sonho de muito tempo que garante hoje que nós tenhamos 300 pessoas trabalhando aqui nessa unidade, curteio mensal da ordem de 1 milhão e 200 mil reais. O investimento que foi feito aqui de 6 milhões para a obra ter esse padrão de qualidade, equipamentos. Tenho certeza que as mulheres, as famílias e as crianças que aqui nascerão receberão o que há de melhor. Nós estamos entregando as nossas mulheres luminentes com a maternidade e a partilha agora vai ter seus filhos aqui do município registrar vejitos luminenses em paz colmeia.